É a perna 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 Tá, lição, atualizações É a perna 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 Hoje tem baile de favela, o bicho vai pegar Convoca as amiguinhas com babulha em brazar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar É a perna Então, joga bunda Joga bunda A lição, a atualizações Joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba Hoje tem bari de favela, o bicho vai pegar Convoca as amiguinhas com o bagulho aí pra usar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar É agora Joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba Joga bumba, 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 joga bumba Virada, o Y Essa menina aí, ó, mostrando a popinha da bunda Essa daí, ó Ópa aí, velho, mostrando a popinha da bunda Hoje tem bari de favela, o bicho vai pegar Convoca as amiguinhas com o bagulho aí pra usar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar O desafio tá lançado, eu quero ver jogar É agora Joga bunda, joga bumba, joga bumba, joga bumba, joga bumba Impregnante no paredão, ópa aí Vai Joga bunda, joga bumba, 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 jog Quem sabe que nós porta tudo o que ela gosta Lança maconha com whisky droga Lança maconha com whisky droga Ela fica logo na onda Quando acende um beck da natural Joga a bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu marginal Empina a bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu marginal Virado I Levinson Joga a bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu marginal Empina a bunda Joga a bunda É a terra Joga a bunda pro seu marginal Empina a bunda pro seu marginal Swing, swing, swing Ela brota lá na favela Por que sabe quando nós morra tudo Porque ela gosta Lança maconha, uísque e droga Lança maconha, uísque e droga Ela fica logo na onda Quando acende um beck da natural Joga a bunda pro seu marginal 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 Empina a bunda, empina a bunda Joga a bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu marginal Empina a bunda Joga a bunda E vim na bunda, joga a bunda E vim na bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu marginal Joga a bunda pro seu... Virar do íbice, virar do íbice Joga a bunda pro seu marginal E vim na bunda pro seu marginal Praia é um paredão É a beca No becu da favelinha tá rolando o paredão No becu da favelinha tá rolando o paredão Ela gosta de festa de paredão Ela gosta de festa de paredão Joga a rabeta no chão 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 Joga a rabeta, 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 rabeta do chão Joga a rabeta, virar do íbice, virar do íbice Joga a rabeta no chão É a beca vagabundo Joga a rabeta no chão Joga a rabeta No beco da favelinha tá rolando o paredão Ela gosta de festa de paredão Ela gosta de festa de paredão Ela gosta de festa de paredão É agora! Joga a rabeta em fila Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão O Ibi são gravações É a beca Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga A resistência é a de Kamaçari É a beca vagabundo JF Produções 81731863 É a beca É a beca É a beca Se liga aí, se liga aí O Ibi são gravidos Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão É a beca Joga a rabeta no chão A rabeta Tá rolando o paredão No beco da unfolding Tá rolando o paredão Ela gosta de festa de paredão Ela gosta de festa de paredão Ela gosta de festa de paredão É agora Joga a rabeta no chão Na frente do paredão E joga a rabeta na frente do paredão Joga, joga, joga a rabeta no chão E joga a rabeta no chão E joga a rabeta no chão É a merda Eu vou te explicar o que é o amor Meu anjo, preste atenção ali nos meus olhos Abro o coração e deixe o amor entrar O amor O amor é carinho, o amor é beijinho O amor é tesão, o amor é paixão O amor é paixão Se abra a pura inteira e deixe o amor Deixa o amor entrar Você, você vai se apaixonar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Abre as pernas Vai, vai Deixa o amor entrar E com divulgações É a beca Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Você, você vai se apaixonar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar O amor é carinho O amor é beijinho O amor é tesão O amor é paixão O amor é paixão Se abra a pura inteira E deixa o amor Deixa o amor entrar 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 Você, você vai se apaixonar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar É pra bater no seu paredão Você, você vai se apaixonar É a beca É a beca É a beca É a beca